Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Era Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai Barabara, barabara Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. OK. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero rayos de azul, tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quero rayos de azul, tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tu te destina Cuando caminas tu me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame mami linda Hace tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Quero rayos de azul Y ver como se pone Quero rayos de azul, tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tu te destina Cuando caminas tu me vuelves loco Quero comerte muy poquito a poco Quero rayos de azul, tumbados en la arena Quero rayos de azul, tumbados en la arena Oh, yeah I only miss you when I'm breathing I only need you when my heart is beating You are the color that I'm bleeding I only miss you when I'm breathing I only miss you when I'm breathing This ain't no ordinary feeling You are the only thing that I believe in I know you're coming back to me And I will be waiting here for you to the end I only miss you when I'm breathing I only miss you when I'm breathing I only miss you when I'm breathing Without your left, don't know how I survive It's you, it's you that's keeping me alive I only miss you when I'm breathing I only miss you when I'm breathing I only miss you when I'm breathing Oh, I see pictures of you leaving On these four walls and on the ceiling Give you a kiss, but I am dreaming These crazy thoughts are so deceiving You are the drug I am beaming Paradise that I'm still seeking I'm still alive, hope there's a reason Can't move my lips, but my heart is screaming I only miss you when I'm breathing I only miss you when I'm breathing Without your love, don't know how I survive It's you, it's you that's keeping me alive I only miss you when I'm breathing Oh baby, I only miss you when I'm breathing I'm screaming up your name But you don't answer me I know I kissed your face Is this my fantasy? So sound me alive Can't move my lips, but I only miss you I only miss you when I'm breathing Give me a kiss, give me a kiss I only miss you when I'm breathing I only miss you when I'm breathing Without your love, don't know how I survive It's you, it's you that's keeping me alive I only miss you when I'm breathing I only miss you when I'm breathing I only miss you when I'm breathing Too much light in your skin